E aí galerinha, mais uma partida aqui no nosso canal né Muito boa cara, muito boa E aí eu acho que eu já vi alguém por aqui Deu uma aqui E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, 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 ai. Meu pai amado, eu não sei o que eu sei que você é tão fácil. Eu não sei o que você é tão fácil. O Brasil será devolvido aos homens de bem. O Brasil flutará a dar o cura ao seu povo. Seremos uma nação forte, com ordem e respeito. O Brasil flutará a dar o cura ao seu povo. O Brasil flutará a dar o cura ao seu povo. O Brasil flutará a dar o cura ao seu povo. O Brasil flutará a dar o cura ao seu povo. O Brasil flutará a dar o cura ao seu povo. O Brasil flutará a dar o cura ao seu povo.